E aí meus lindos, tá começando mais um React FTV, total World Futevôlei, edição especial World Futevôlei E hoje a gente vai assistir um jogaço, a segunda semifinal pra definir o último finalista Brasil contra Israel, Amaury e Tavinho contra Rom e o seu parceiro Então bora pro jogo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, também se inscrever no canal do World Futevôlei E bora lá, que o jogo acabou de começar, 1x0 pro Brasil Rony Maur, Rony Maur Amaury e Tavinho que ontem estavam muito mal, muito mal Boa defesa Não, mas não volta Volta fora, primeiro ponto do jogo é Israel Empatado o jogo a um Empatado o jogo a um Veja aí ó, como defende, mas essa bala não volta Vamos lá com o saque Duron tirou o peso, saque feito em cima da Amaury Tenta a Paraná Boa bola, no mesmo lugar Vira essa bola, Amaury Representando Manaus, Amaury, bola pra baixo Manaus e São Fidelis São Fidelis No Rio de Janeiro Vamos lá, vamos pro jogo a um Saque feito Recepção de bola Vamos ver O Maor Boa bola do Maor, hein Boa bola do Maor Aí não pode, né Amaury Se quer ganhar esse jogo Não pode arrasar aqui, meu amigo E queria deixar claro aqui Que qualquer uma das duas duplas que passar Eu vou ficar extremamente feliz Tavinha e Amaury, obviamente Porque são os nossos Tavinha e Amaury Mas Ron e Maor também Se eles passarem pra final Eu vou ficar bem contente Justamente pelo momento que eles estão vivendo Atualmente No país deles, né Que, mano, a gente não faz ideia O que eles estão passando Nossa, que bola Boa defesa, hein Boa trabalhada Que bloqueio A Amaury Freire de ontem Entrou A mil por hora, hein Foi lá Voltou no pé Acesso negado do Ron Porta fechada Pedido de tempo Na frente O Brasil 5-2 Israel para o jogo Vamos pra quadra Vamos pra quadra Vamos pra quadra Vamos ouvir Tavinha um belo de um motivador Vamos ver o ataque do Ron Que levantada Que levantada Pegou Não volta Mais um bom pro Brasil 6-2 ao jogo É, começando bem O Brasil Jogar o O segundo jogo, né Depois de ter visto A primeira semifinal Viram o susto Que levou a dupla brasileira Ali contra A dupla espanhola No primeiro set Faz com que Acabe, né A dupla Tavinha e a Maury Entrando mais ligados Falando Olha ali o que os caras fizeram Entrar e desligar Estão tomando sufoco A gente não pode fazer a mesma coisa E entraram muito bem Por enquanto É fato Nossa, boa defesa Pegou Que isso Olha o nível de futebol Olha o nível de futebol E desses caras, brother Meu amigo Que levantada Do Tavinho De chapa, hein Monstro Monstro, monstro É, joga muito Vamos lá Vamos em frente Bela bola agora Ponto de Israel Quarto ponto de Rony Maury No chacadaque do Rony Bola pra baixo E veja aí, ó Tentou pegar ali na chilena Agora E no último mundial O Rony Maury Israel enfrentou Paraná E Tavinho E os caras Foi pro tie-break Quase perdeu O Brasil Rede Tavinho No que ele saltou Dá pra ver que ele invadi Rede com vontade Agora 4, 8 Perdão, o lugar Levantado Tá um pouco passado Ele ainda achou Que teria como pegar com o pé Tocou na rede Nossa Maury Passou essa bola Quebrou o passe Ron Nossa 5x8 5x8 Olha Israel Vai Lógico que vai Parceiro Se os caras bobear Os caras Vai passar Boa bola Boa bola Você vê O quão Participativo É o Zé Sodré Nessa dupla Impressionante Né Vamos lá Vamos pro jogo Satiffeito Que bola Que bola Eeeh Boca de leite De encostar De encostar Aí foi na boa Pra ele Aí foi na boa Pior que é verdade Pior que é verdade Perigoso Lembrando que Israel Na temporada Anterior Do World Futebol E contra Tavinho Paraná Venceu O segundo set Teve a bola Do Fashion Tiebreak Por pouco Eliminaram Os brasileiros Olha a bola No bloqueio Tome-lhe Roo WTF Caraca Se liga Bloqueou logo Tavinho Nossa Que bloqueio Que bloqueio A mais A mais Os caras Quarto saque Terceiro Terceiro É Logo os caras Que conhecem Essa quadra O tamanho Pelo menos Pegou Hum Rede É agora Já era Agora o Brasil Fecha Mas se Israel Voltar ligado No segundo set Mano Vai ser jogaço Vai ser jogaço Aí ó Esse cara Abandonou o primeiro set Fechado o primeiro set 15 e nove É Vai com calma também Os caras saem bem do jogo Mas Israel Se Detrela Os caras Vai passar Aproveitando Aproveitando Este intervalo Entre o primeiro set E o segundo Agradecer o carinho Da audiência Da galera Que está nos acompanhando Pedir para Deixar aquele likezinho Bacana Para a gente Mostrar Depois para o patrão Falar A galera Curtiu A galera Estava acompanhando Estava elogiando Transmissão Vão ajudar Aqui Se inscrever no canal É Por enquanto Tem só bola E camiseta Se chegar a 20 mil Inscritos Tem um prêmio especial É Se chegar a 20 mil O Luiz Que é um dos sócios Do World Football Vai abrir a mão Vai botar para fora O dinheiro A premiação O brinde para a galera Para a gente complementar Essa frase E não deixá-la no ar Porque daqui a pouco Vem um lá ele É É bem possível Então a gente complementa Para não correr esse risco E galera Agradecer É três dias De muito trabalho Três dias de transmissão Do início do dia Até o final do dia Trazendo muito futebol As melhores duplas brasileiras As duplas do mundo Que vieram representar Os seus países aqui Então Fim de semana De festa para o futebol E em seguida A gente vai conhecer O campeão mundial A gente quer que A nossa audiência Esteja lá em cima Quando esta hora chegar Quando o 7 mil Top Bora para o segundo Sete Bora para o segundo Sete Olha só Top 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 Tope, top. Nossa! Pegou. Tem que passar de graça. Nossa! Rapaz! Quase deu certo. Boa bola. Tome-lhe essa burduada. Hã? Hã? Onde? Eu acho que não foi, né? Vamos ver. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Consegue cravar, sim, essa informação? Porque... Enfim, que não há dúvidas. Se ele bateu em cima da bola, se a bola pegou na rede. Enfim, difícil. Pegou na rede mesmo, tá confirmado. O terceiro ponto é Maritavinho. É, e deixa eu falar uma coisa, Hugo. Esse movimento aí que faz o Ron... Eu não vejo... Nenhum outro... É, vamos no detalhe aí. Parece que pegou mesmo. Arrastou um pedacinho da rede. Acertada a decisão da detrás. É isso, vamos lá. Vamos ver o Amaury. Mais um Shark. Marcou rede do Amaury. Marcou rede do Amaury. Rede? Rede? É, agora é ponto pra Israel. É, agora realmente eu acho que... Vamos ver, vamos ver. O nosso tiratema cá entre nós. Vamos ver, vamos ver. Nossa, nunca? Nunca. Longe, longe. O árbitro tá moscando, hein? É, pra deixar... Né, aquele... Nossa, mas ele tava muito longe. Mas não, não. Certamente não foi... Não foi, não foi. Proposital, mas também certamente não foi rede do Amaury. Olha o bloquinho, olha o bloquinho! O bala foi fora! Caraca. Mas deixa eu só complementar ali. O movimento que o Ron faz no ataque, eu não vi ninguém fazendo. Não vejo nenhum atleta fazendo. Porque ele vem reto, né? A gente já comentou isso ao longo da nossa transmissão. Ele vem como se ele fosse dar o Shark. E lá em cima ele consegue virar o tornozelo, joelho, tudo junto, a perna ali. E bater com o peito do pé pra baixo, pra fazer uma espécie de voo da águia. Mas com a subida, o pulo, como se fosse um Shark. É a base de Shark e o ataque de voo da águia. Diferente. 2-4 Israel, agora do Shark e do Ron. Reveja aí, ó. Tá ganhando, ele ataca e o Shark ataque. E bola boa. Gustavo é doido. Bora. 3-4. Olha o Israel. O Kiar ficou vendido no lance. De novo. Reveja, ó. Como ele vai. E aí, início. Ele deixa o espaço na quadra. Tá vindo de bom grado. Agradece. E consegue fazer o ponto. E aí, na sequência, força. Saki manda fora. 4-5 ao jogo. É encostando no jogo do placar a equipe de Israel. Ron e Maor, os representantes de Israel. Passa a nossa frente aqui a Illy. Representante de Israel da categoria feminino. Também jogou. Nossa. 5-5. Não estarão na grande final. Vai disputar em outro lugar daqui a pouco. É isso aí. Tentou botar agora a bola pra frente. O Amauri forçou o Shark. Não andou fora. Desculpa. Vamos fazer a disputa em terceiro e quarto lugar, né? Contra o Antonina. Siga em guarda. Bola pra fora do Amauri. Vai pro saque o Maor. Amauri. Tavinho. Amauri no Shark. Perdoada. Amauri. O Caça Shark sem 5 ao jogo. O pessoal tá falando aqui. Já temos os campeões. Será? Que jeito. Aí forçou demais a amizade. Saque feito. Ponto de saque no Brasil. Amauri. Realmente ele tá aceso. Tá ligado no J1. Ó. Bola boa. Tudo certo. Ponto do Brasil. Vamos lá. Vamos pro jogo. Saque feito. Recepção de bola. Vamos ver esse ataque. Bem. Boa bola. O mesmo movimento agora. Foi que o Amauri deixou um espaço. O João jogou na diagonal curtinha. É ponto. Israelense. É a porta tava fechada na frente dele. Ele falou. Então vou pro lado. Colocou na diagonal. Tirou ali da marcação do Amauri. Derrubou essa bola. Muito bem. Foi executado o ataque do João. Vamos ver o Amauri. Levantou pro Tavinho. Ataca. Tem defesa. Vai voltar. Passar de graça. Passou. Tá em jogo. Amauri. Escapou. Virou bem. E o Ron fica na broca com o Maoro. Brasil volta. 2 de vantagem. 8, 6. É o jogo agora. É porque ele fez o bloqueio. E justamente o Ron deu esse lado. O Amauri só tinha esse lado pra atacar. Queria que o Maoro tivesse fechado ali pra fazer a defesa. Então foi essa a reclamação ali do Ron com o Maoro. Pra você que tá chegando agora ficou assim ó. Long Michel em 9º lugar. Tadeu e Juan da Argentina em 8º. Brise e Sandrei em 7º. Danny e Jonathan em 6º. Gui e Juninho em 4º. Em 4º. Em 5º. E aí nós teremos 3º e 4º na sequência. Pra definir quem será 4º, 3º e a final 2º e 1º. Beleza? É isso. Bem distribuído, bem dividido e bem representado. Aí esse... Não sei se é pode. Será que dá pra se dizer pode? Porque a partir do 9º. Mais um ranking aí. Da nossa edição do World Football. Realmente as duplas que vieram representando os países né. Estados Unidos, Espanha, tivemos a El. Temos Áustria no feminino. Realmente deram um show. Falando nisso sobre a Áustria no feminino. Jogando muito a Nina e a Antônia né. Realmente chamaram atenção. A gente comentou o estagiário comentou aqui que o prêmio destaque que ele daria né. No feminino. Seria justamente pra Antônia e Nina. Que realmente mostraram um futebol de muita qualidade. Vamos lá. Tempo da quadra. Vamos ouvir. Vamos ouvir lá. Os bancos. E não esqueça de deixar seu like na live. No nosso vídeo. Juro demais. E se inscrever no canal né. Rumba aos 20 mil inscritos agora. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Se é que estão falando. Não estão falando nada aí. Está bem tranquilo aí. O banco de Israel. Só realmente na hidratação. Poucas ideias. Até falaram mas a gente não entendeu. É no hebraico aí. No espanhol. Que eu já estou recebendo aqui o feedback. Feedback não. A resenha. Estou recebendo aqui os memes da minha tentativa de espanhol. Inclusive da produção de eventos. Muito queridos. Muito atenciosos. O primeiro mesmo foi deles. Como eles prestaram atenção com tudo que eu disse ali. Mas enfim. Mas no hebraico daí não tem como. Tá mais complicado né. Vamos pro jogo. Vamos nessa. Nossa. Que pedrado. A Mauri passou essa bola. Tavinho. A Mauri. Bola na paralela. Vai voltar. Voltou. Vai trabalhar essa bola agora. Vem Tavinho. Tavinho. Aí não dá. Aí o homem não perdoa. Aí fez o que o Zé Sodré comentou com eles no banco né. O Zé Sodré falando. Vocês treinem em quadra mais pesado. Vocês conseguem subir mais que isso na quadra pesada. Numa quadra mais pesada que essa. Que essa também é pesada. Parece que estão presos. Então tem que subir e atacar pra baixo. Subir mais e atacar pra baixo. Põe que chance Tavinho. Vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Vem. O Ron. Pinga de meio. Marcado. Tavinho no contra-gol. Pinga pra trás. Embaixo da bola. Maor. Vai ter mais uma chance. Maor. Devolveu a pingada. Aí foi. Na reiva foi. Na reiva foi. Não tô achando Tavinho no Shark agora hein. 10-7 Brasil abre 3. É. No Shark ataque Tavinho realmente fazendo estrago aí e procurando petróleo aqui na areia. Nas areias de Santa Catarina em Capivari de baixo. Realmente jogando muito Tavinho. E o Amauri também. Amauri mais solto. Hoje diferente do que do Amauri de ontem. O Amauri de ontem tava mais preso. É verdade. Vem o Ron no Shark. Boa virada de bola no Israel. Virando quadro então né. É isso? Ah não. 8-10. Tô confundindo com virada em 6. Perdão. 8-10 é o jogo. É isso. 8-10 e a arena começando a ficar lotada daquele jeitinho que a gente gosta. Galera chegando pra acompanhar essa reta final aí do outro futebol. Já tem uma galera do lado ali ó. Você dá pra ver no cantinho da sua imagem. Olha o saco. Tocou na fita. Voltou de graça. Ron. Maor. Ron. Não vou dar. Gordoada. 9-10. Gostaram. Ninguém na devida dimensão. Israel tá ali de novo ó. Como quem não quer nada incomodando ó. Tu vê que o pulo é realmente reto de Shark. Como se fosse Shark. A virada que ele faz com o pé é fantástica aí o Ron. Vamos lá. Vamos pro jogo. Olha só o Tavinho pingou marcado. Volta. Tavinho de cheque. Defendeu de novo. Agora caiu a bola. Hihi. Ele pede desculpa na primeira. Desculpa o escambal meu amigo. Fez o certo né. Se liga. Pegou e aí veio boa já né. Aí ele só tacou na rede. Sabia que ia cair. Foi brabo demais o Tavinho agora. A marcação de Israel acabou tocando na rede caiu na frente. Acontece. Acontece com os melhores. Sim. Vamos lá. Olha o saque do Amaury. Maor. Ron. Maor. Defendeu o Tavinho de ombro. Essa bola não era pra ele né. Essa bola era pra Amaury que tava atrás inteiro na bola. Provavelmente o Amaury ia pegar essa bola com a chapa ali. Tava bem posicionado fazendo a cobertura ali no Tavinho. Mas Tavinho acabou botando o ombro na bola e daí complicou ali. O trabalho dessa bola da dupla brasileira. Olha a galera aí que eu tinha mencionado ó. Gente do lado de fora já. Querem pegar uma sombrinha ali porque tem um guarda sol nas pontas. Virada de bola. Boa bola da Amaury. Mais um ponto do Brasil. 12 e 10 no jogo. Está aí ó. Vamos lá pro jogo. Saque feito. Recepção de bola. Vamos ver. O ataque do Ron. Vira bem Israel. 11 e 12. Continua ali no encalço. Na cola. Na bota. Na perseguição. Não deixa o espaço. Fungando o cangote. Vamos lá pro saque Ron. Saque feito. Recepção de bola do Tavinho. Lá vem ele. Lá vem o Otávio. Nossa. Mano, mas o Ron ele andou muito antes. E o Tavinho atacou. Se liga ó. Ele foi, entrou e o Tavinho viu essa mudança de caminho no mesmo tempo. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas foi impressionante. Aí ficou de graça né. Aí entregou a vaga. Passou demais ó. Fogou pro Mauri. Tocou o sonoro do Mauri. Ele foi buscar. Bela bola. Bela bola. Vamos pro jogo do saque. Recepção de bola. Vem o Ron pro ataque. Paralela. Defendendo a chilena. Que espetáculo de defesa. Maor. Lobby. 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 Bola boa. Décimo segundo ponto do Israel. Derruba o primeiro match point. Tem dois pra tirar ainda pelo menos. Vamos ver. Tá preparado pro saque. O Ron. Vai receber a Mauri. Vai receber o Tavinho. Vai receber o Tavinho. Vai receber a Mauri. Vai dar aquela ajeitada ali. Vamos lá. Vamos pro game. Olha o saque feito. Recepção de bola. Pode fechar agora. Aê. Brasil na final. A Mauri e o Tavinho. 2. 2. 7 a 0. A Mauri e o Vinho. Indy e o Felipe. Temos a final do World Football. Vai ser um joguinho. Vai ser um joguinho. É isso meus amigos. Se vocês gostaram dessa semifinal. Já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Tamo junto. E até o próximo jogo. Tchau. Tchau.